Oi amores, tudo bem? Estamos aqui para falar da relação entre duas coisas que não parecem ter relação nenhuma, que são os vídeos todos dos brasileiros altamente desrespeitosos com as pessoas que estão surgindo nas redes sociais vindos da Copa da Rússia e esse outro vídeo que está circulando pelas redes em que o presidente da França, o Emmanuel Macron, chega para um adolescente que está numa cerimônia cívica oficial e ele chama o presidente pelo apelido, ele dá uma paradinha e fala, rapaz, isso aqui é uma cerimônia oficial e você vai me chamar de senhor presidente. Bom, qual é a relação entre uma coisa e outra? Primeiro, o episódio em si dos brasileiros tem sido reduzido àquele único vídeo em que um grupo lá faz uma moça falar numa língua que ela desconhecia, uma coisa que na realidade é uma gíria que é utilizada em fóruns pornô e em site pornô, que é a tal história do buceta rosa, que é como eles chamam as russas nesses sites. Aí tem um outro que eu coloquei faz uns dois dias no meu blog, de um cara que faz dois molequinhos, um sai da gravação e aí ele faz outro molequinho falando, eu dou para o Neymar. Tem um outro que chega um cara, umas meninas russas que estão sentadas assim, fala a mesma coisa. E tem um cara, que esse eu fiquei passado, porque esse é tão patético, dá uma vergonha, dá uma vergonha. Eles estão num avião russo e a moça tá fazendo a demonstração de segurança e eles ficam transformando aquilo em coisa erótica e ela não sabe o que que tá acontecendo e são senhores, sabe? senhores, pô, a moça no trabalho dela, mano, e os caras fazendo isso. E ok, não tem um brasileiro lá no meio pra falar, mano, que vergonha. Eu não tô falando assim de tomar atitude de chamar a polícia, mas vocalizar, ó, não dá, cara, você está exagerando. Que que é isso? Não tem um pra falar isso? Enfim, não são só aqueles quatro. São vários. É um tipo de comportamento que existe. E existe entre quem? Entre pessoas que são bem-sucedidas o suficiente pra ter grana pra ir ver essa bendita dessa copa. Quando tá aquele grupinho que eles, se olhando, reconhecem que são aquela coisa telefonema do Wesley, sabe? Ah, vamos comer uma cinquentona. Quando eles reconhecem isso, eles acham que não precisam respeitar os demais seres humanos. E quando se puxa a ficha corrida dessas pessoas, você vê que esse tipo de atitude que tá ali na forma como eles se divertem, que o divertimento deles é a humilhação, é você fazer o outro de idiota e o divertimento deles. Mas também a forma de ganhar a vida, a forma de subir na vida, de vários deles. É não pagar a pensão alimentícia pro próprio filho e a foto do Facebook ser abraçada com o filho. Tem ali pessoas processadas por improbidade administrativa, que são esses caras que a gente vê que vão crescendo na vida fazendo esse tipo de coisa. E vão fazendo esse tipo de coisa por quê? Porque o brasileiro gosta de defender o malandro que se dá bem. Fica falando que não quer corrupção? Mentira! Mentira! A gente nem teria corrupção se não tivesse defensor de malandro no Brasil, porque eles não chegariam tão alto. Esse é o tipo de Brasil que a gente quer? Teve um vídeo do Emmanuel Macron na França que tava tendo uma cerimônia cívica e um menino, um adolescente, lá no meio da multidão, todo empolgadinho, foi lá e chamou o presidente pelo apelido dele. O presidente fez o que se faz na educação francesa. Ele chegou pro menino e falou olha, estou aqui uma cerimônia cívica, você me chama aqui de senhor presidente, ok? E cumprimentou o menino, continuou cumprimentando e seguiu. Eu vi gente aqui no Brasil achando que isso era demais. Por quê? Porque aqui no Brasil ninguém acha que é o seu próprio dever arrumar o que tá errado. Ah não, é filho dos outros. Filho dos outros eu não vou me meter. Não vou me meter porque eu não quero encrenca. O que o brasileiro não quer? É conflito. Ele tem medo de conflito. Então o que que ele faz? Ele se omite. Só que aqui é o seguinte, meu amigo. Quem se omite é cúmplice. Pessoas adultas tendem a assumir responsabilidade. E ponto. E acabou. A gente tá vendo esse mundo de política aí chorando porque tendi pra cadeia. que que é isso? Essa coisa toda que aconteceu na Copa é uma discussão tretista, é. Mas é uma discussão também muito saudável sobre o quanto tem de gente no Brasil que passa a mão na cabeça de malandro. Que passa a mão na cabeça de gente que não respeita os outros. É a nossa cultura que é muito forte. Não pode ver um malandro que já quer abraçar. O brasileiro é um defensor de malandro. A gente tem de lutar contra isso. Aí fica uma discussão. Ai, porque é crime, porque não é crime, porque é crime, porque não é crime. Tudo tem que judicializar. Se não tem um juiz no meio, o brasileiro que é um adolescente não consegue diferenciar o certo do errado. Não tem ninguém com bom senso pra saber que as pessoas não aceitam desrespeito. Gente, aquilo é pai de família. Não confie, não confie em quem vê coisa acontecendo na frente e não age. Porque marinheiro você conhece na tempestade. Vamos tentar ser mais ativos naquilo que a gente pode resolver com um objetivo de futuro pros nossos filhos. Que é não deixar esses malandros que a gente vê fazendo pequenas demonstrações de como são capazes de pisotear na dignidade alheia. Ganharem dinheiro, prestígio e poder o suficiente pra mandar na gente. Nós fizemos isso. Nós deixamos o mundo de malandro subir no poder. E agora nós estamos tendo que tirar. Vamos parar com isso. Porque o que mais se dá aqui é chance pra malandro. A pessoa sabe que um empresário tal não é pessoa de bem. A pessoa sabe que dá calote. A pessoa sabe que fez coisas ruins. A pessoa tem amigo que foi pisoteado por ele. Mas se é conveniente... Ah, Brasil. Se é conveniente ele passa a ser uma pessoa linda. E eles se abraçam juntos e vão cobrar a probidade dos políticos. Aqui não. Nós temos que parar com isso. Chegou a hora de dar o nome que foi dado a este tipo de comportamento. Que é dizer ao povo que é justo. Mas pelas costas, nos bastidores, fazer coisas que desinteressam a sociedade. O nome que está no evangelho pra isso é serpente, raça de víboras. Não podemos deixar que isso se entranhe na nossa sociedade. E é por isso que eu convido você. A não deixar que os que estão pequenos hoje consigam crescer. Então é isso. Beijo. Tamo junto. Tchau.